Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e agora já está definido o palco da partida Santos e Red Bull Bragantino. Será na Neo Química Arena, em reunião na manhã de hoje. Federação e clubes definiram local e horário dos jogos. Você vai saber aqui neste vídeo. Quero falar também sobre os preparativos do Santos, que voltou a treinar no dia de hoje, visando a partida contra o Red Bull Bragantino. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares. E pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Copa do Nordeste e muito mais. É isso mesmo. Você ainda utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela, tem Copa do Nordeste, tem América e ABC, tem CRB e Juazeiro, River e Autos, Bahia e Vitória, Fortaleza e Ceará, Esporte e Náutico. Jogos no dia de hoje na Copa do Nordeste. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1xbet e você também. O link está fixado nos comentários pra você. Meus amigos varandeiros, acabou o mistério. Nelquímica Arena será o palco da partida da semifinal entre Santos e Red Bull Bragantino. Em reunião realizada na manhã de hoje, na sede da Federação Paulista de Futebol, os confrontos tiveram datas, horários e também os estádios definidos para a partida da semifinal. Tá na tela pra você? Santos e Red Bull Bragantino, quarta-feira, dia 27, 20 horas e 30 minutos, na Nelquímica Arena. Este jogo terá transmissão da Cazé TV. Portanto, Santos e Red Bull Bragantino, Nelquímica Arena, na próxima quarta-feira. Na quinta, Palmeiras e Novo Horizontino jogarão no Allianz Parque, às 21 horas e 35 minutos. Portanto, o jogo da TV será na quinta-feira. Santos joga na quarta, 20 horas e 30 minutos. Horário espetacular. O Santos que vai jogar pra um público de aproximadamente 46 mil torcedores. A expectativa é que o Santos consiga colocar 100% da lotação da Nelquímica Arena. Nelquímica Arena cabe 50 mil torcedores, né? Mas, ali por uma questão de segurança, normalmente é liberado 45 a 46 mil ingressos. Portanto, nós teremos um ótimo público. Resta saber agora quando nós teremos o início das vendas e também os valores que serão praticados pelo Santos Futebol Clube. Eu entendo que o Santos vai ter que aumentar um pouco o ticket médio, talvez muito próximo aos valores que cobrou na partida das quartas de final contra a portuguesa. Creio que não fugirá muito desses valores. E, claro, que a expectativa é que o Santos consiga, pelo menos, arrecadar 4 milhões de reais no bruto. E aí, claro, você vai precisar tirar as despesas. O aluguel é em torno de 1 milhão de reais, mais as despesas do estádio, que podem chegar até 900 mil. Nós teremos ali 2 milhões e 100 mil reais, aproximadamente, para que o Santos divida também com o Red Bull Bragantino. O Santos teria cerca de 1 milhão, 1 milhão e 50 mil reais de lucro jogando na Nelquímica Arena. Aqui há alguns pontos importantes, né? A Vila Belmiro cabe 15 mil e 500 torcedores, está a uma distância de 1,5 quilômetro do CT Repelé. Se o Santos jogasse na Vila Belmiro, não teria nenhum valor de aluguel e teria despesas de aproximadamente 300 mil. O Santos opta por jogar na Nelquímica Arena, onde tem uma distância de 85 quilômetros comparado ao CT Repelé. A Nelquímica Arena com capacidade para 48 mil e 200 torcedores. O aluguel gira em torno de 800 a 1 milhão de reais e despesas girando em torno de 900 mil reais, aproximadamente. Olha, eu acho que nós teremos um grande evento no próximo dia 27, na próxima quarta-feira. Não há desculpas para o torcedor do Santos justificar a não ida. Talvez a questão econômica é um ponto que a gente pode até entender, mas local excelente, tem metrô colado, horário espetacular, o Santos disputando uma semifinal com o Bragantino. O jogo é bom, um monte de atrativos. Portanto, o torcedor do Santos precisa lotar a Nelquímica Arena para que jogos como esse possam ser colocados aqui em São Paulo. Então, não há desculpa para o torcedor, a não ser a questão econômica, aquele torcedor que não consegue ir ao jogo por uma questão financeira. Aí é uma outra questão. Mas aquele que pode ir, olha, precisa fazer um esforço para ir à Nelquímica Arena, empurrar o Peixe contra o Red Bull Bragantino. Coloque aí nos comentários se você gostou, se você aprovou a ideia do Santos de jogar na Nelquímica Arena. Meus amigos varandeiros, o Santos voltou a treinar na manhã de hoje no CT Repelé e se prepara para a partida contra o Corinthians. O Santos treina hoje pela manhã, também treina na quinta-feira pela manhã, período único, né? Na sexta-feira, treinamento somente à tarde na Vila Belmiro e teremos jogo treino contra o Corinthians com portões fechados. Sábado, folga para o elenco. Domingo, o Santos se reapresenta e volta a treinar no CT Repelé. A tendência é que o treinador Fábio Carilli coloque Wesley Patati como titular no lugar de Otero, que está suspenso e está servindo à seleção venezuelana. Aderlan ainda é dúvida. O jogador se recupera de uma lesão grau 1 no músculo da coxa. A provável escalação do Santos para a partida contra o Red Bull deve ter João Paulo no gol, Aderlan ou Rainer pela direita, Joaquim e Gil na zaga e do lado esquerdo Rainer ou Felipe Jonathan. Se o Aderlan jogar, o Rainer será titular pelo lado esquerdo. Caso o Aderlan não joque, nós teremos Rainer pela direita e Felipe Jonathan pela esquerda. No meio campo, João Schmidt, Pituca e Juliano na frente. Wesley Patati pela direita, Guilherme e Rúlio Furti como centroavante. É esse o Santos provável para a partida contra o Red Bull Bragantino, agora com palco definido, Neo Química Arena. Olha, meus amigos varandeiros, quero falar um pouquinho sobre o zagueiro Joaquim. Muito se falou que o Santos pode perder o Joaquim para o Bahia. E olha, conforme a equipe do Varanda Futebol Debate apurou, não existe nenhuma proposta oficial do Bahia para tirar o Joaquim dos Santos. O Joaquim deixa o Santos Futebol Clube para um clube do futebol europeu ou até do mundo árabe, futebol japonês, futebol americano, mas não deixa o Santos para um clube do futebol brasileiro. Em novembro do ano passado, o Santos chegou a receber uma proposta de 8 milhões de euros do Krasnodar da Rússia pelo Joaquim. E naquele momento, o presidente Andrés Rueda recusou. 8 milhões de euros, mais de 40 milhões de reais. Muito se fala que o Bahia teria oferecido, ou está pretendendo oferecer, cerca de 30 milhões de reais pelo Joaquim. Essa informação, nós não temos a confirmação e volto a dizer, o Santos não avalia vender o Joaquim para o futebol brasileiro. Isso está fora de cogitação pelo Santos Futebol Clube. Se o Joaquim deixar o Santos Futebol Clube, é para a Europa ou para um outro clube do futebol mundial que não seja do futebol brasileiro. Então, está descartada qualquer possibilidade do Joaquim ser vendido para o Bahia ou para qualquer outro clube aqui do Brasil. O Santos, que claro, vai ter a janela reaberta a partir do dia 1º de abril para jogadores que atuaram nos regionais e que realizaram algum tipo de acordo deixando os seus clubes. Então, nós teremos ali 19 dias de janela aberta para esse tipo de situação. Jogadores que atuaram por seus clubes nos regionais do futebol brasileiro que fizeram um acordo para deixar os seus clubes. Então, esses jogadores poderão ser contratados entre 1º de abril a 19 de abril. E o Santos, claro, estuda algum tipo de contratação. A prioridade do Santos, neste momento, é pagar o Krasnodar. E o clube russo faz jogo duro e não aceita renegociar os valores, não aceita parcelar a dívida com o Santos Futebol Clube. Portanto, para o Santos evitar o transferban, terá que pagar à vista ao clube russo cerca de 21 milhões de reais. É isso, meus amigos varandeiros. Informações do Peixe. Para você ligado no Varanda, deixe o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!